Durante os anos 80, a produtora Hacking Bass encontrou uma mina de ouro a lançar em 1985 os Thundercats para uma geração apaixonada por desenhos animados e que estava ansiosa sempre por algo novo. A empresa tentou replicar esse sucesso no ano seguinte, lançando Silver Hawks em 1986, que apesar do sucesso que obteve, não foi tanto quanto seu irmão mais velho. Porém, a Hacking Bass não desistiu de empatar outro grande sucesso nos moldes dos seus filhos de ouro. Foi então que em 1987 eles voltaram a fonte de inspiração dos felinos, na esperança de recriar mais um sucesso, reutilizando a fórmula usada duas vezes antes. Só que infelizmente, de novo, a fórmula não funcionou e Tiger Sharks não conseguiu atingir nem a metade do sucesso dos seus primos famosos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Aí Dentro. Eu sou o Jacob e esse é o vídeo onde eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre os Tiger Sharks. Antes de mergulharmos profundamente no mundo de Watero, quero te fazer um convite e também te dar um aviso. O convite é para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para dar uma forcinha aqui para a gente. Claro, se você quiser. Fazendo a sua inscrição, clicando aqui embaixo no botão de se inscrever, para dar uma força para que eu continue trazendo conteúdos diferentes nostálgicos aqui no canal. Agora que você já está inscrito, vamos ao aviso. Gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, pois vou fazer um lançamento inédito no YouTube Brasil e bastante incrível para nós brasileiros. Não acredita? Então fica aí até o final para conferir. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Se não ficar até o final, vai perder. Você está falando sério? Isso aí, Sharks é uma série animada de 26 episódios, criada por Arthur Rankin Jr. e Julie Bass, os senhores que dão o nome à produtora de televisão Rankin Bass, fundada em 1960. O desenho segue a mesma linha, como já falei, de seus primos mais conhecidos, misturando formas humanoides com animais, que nesse caso aqui misturam especificamente tubarões e outros animais aquáticos. Você vai achar que isso é um desenho completamente inédito no Brasil, nunca passou por aqui. E é certo dizer que nós, brasileiros, talvez só viemos a ter conhecimento dele há bem pouco tempo atrás. Eu, pessoalmente, só conheci quando eu produzi um vídeo falando sobre desenhos dos anos 80, que só tinha uma temporada. A história do desenho se passa em Waterau, que é um planeta quase todo coberto por água e habitado por uma raça meio homem e meio peixe, chamados waterianos, que estão prestes a enfrentar a ameaça do maligno T-Ray, que é uma raia gigante líder dos Mantanas. T-Ray e os Mantanas chegam ao Waterau em busca de um novo local para dominar, já que, segundo o T-Ray, seu antigo planeta secou por completo. Em contrapartida, os Tiger Sharks, ou melhor, o Esquadrão de Salvamento do Sub-Aquático Intergaláctico Tiger Sharks, Seguem até Waterau para uma missão de resgate. Eles precisam recuperar uma nave que acabou afundando no planeta e levava a uma perigosa carga do X-400, o mais mortal e perigoso explosivo do universo. Nessa missão, eles acabam batendo de frente com o T-Ray e os Mantanas, além também de se depararem com o Capitão Bizarro, o Dragonstein, e toda a tripulação que foi resgatada por T-Ray de uma prisão no gelo. Enquanto o T-Ray tem uma nave enorme, chamada Montana, que parece uma raia e que pode soltar raios e eletrocutar outras naves, o Tiger Sharks tem uma nave especial, o Sark, que também é um barco, que também é um tubarão robô, e que também é a base deles, e carrega em seu interior o equipamento nunca antes usado. É um tanque cheio d'água e sabe-se lá mais o que, desenvolvido pelo cientista da equipe, o Orwell, chamado de Fish Tank, e é nele que ocorre a transformação deles, quando passam da forma humana para formas aquáticas. A transformação segue uma lógica altamente complexa, que envolve mudança de DNA, ganho de superpoderes de acordo com a habilidade de cada um deles, além de mudar de acordo com o som do nome de cada um deles em inglês. Presta atenção. O Orwell se torna uma Morsa, que em inglês é Warrows. Dolph, cujo nome completo é Randolph, se torna um golfinho, que em inglês é Dolphin. Macle se torna um tubarão, cujo nome é Tubarão Macle. Octavia se torna um polvo, que em inglês é um ópticos, onde ela tem tentáculos no lugar dos cabelos. Lorca se torna uma Orca, por ser o membro mais forte da equipe. Brock se torna um cavalo marinho, já que o seu nome é um derivado da raça de cavalos Bronco. E sua irmã, Angel, se torna um peixe-anjo. Star Trek Sharks foi a terceira parte de uma trilogia de desenhos produzidos pela Rankin 10, em parceria com estúdios japoneses, como a Topcraft, e depois o lendário estúdio Gimli, de Hayao Miyazaki. Mas ao contrário dos Thundercats e Silverhawks, Tiger Sharks não era um programa independente. Ele fazia parte de uma série de animação produzida pela própria Rankin Bass, que passava na TV e era chamada de The Comic Strip. E junto com eles eram exibidos outros desenhos, dos quais você talvez nunca tenha ouvido falar, porque também nunca passaram aqui no Brasil. E apesar do nome, The Comic Strip, nenhum dos programas foi baseado, ou posteriormente que se tornou uma revista baseada. Isso é apenas uma fórmula que eles usaram para enquadrar os desenhos com a programação. Eu falarei sobre esses outros desenhos em um outro vídeo. Agora, se tem uma coisa marcante em Tiger Sharks, com certeza é o seu tema de abertura. Assim como seus primos mais famosos, a música de abertura também não deixava nada a se exigir, e brudava de imediato na cabeça da galera que assistia. E não tem como negar que tem muitas outras semelhanças entre Thundercats, Silverhawks e Tiger Sharks. Posso dizer também que todo o elenco, e bem como toda a equipe que estava presente em um dos desenhos, sempre estava presente no zoo. Um bom exemplo disso é o conhecido escritor e roteirista Peter Lawrence, que enquanto escrevia muitos episódios dos Thundercats e do Silverhawks, também era responsável por vários dos principais episódios dos Tiger Sharks. E você, assim como eu, quando assistia Thundercats, depois que começou a assistir Silverhawks, por acaso achou estranha a voz do monstro estrelar? Isso é a mesma voz de um RAR? Ficava chateado assim como eu, e não entendia por que raio eles colocavam a mesma voz em um personagem e em outro em desenhos totalmente diferentes? Desta forma de KADEC em MUNHAR, AMEAÇA DA FORMA EM MENOR! Desta atenção agora para poder te explicar o porquê que acontecia isso, mas eu vou te dar a explicação do porquê e que no Brasil aconteceu da mesma voz do MUNHAR ser a mesma voz do monstro estelar. Na versão original, na duvagem, tínhamos Larry Kenney, que era a voz de Lion com Thundercats, era a voz de Bluegrass em Silverhawks e de Dolph em Tiger Sharks. Já Earl Hammond foi a voz do MUNHAR e do Jack em Thundercats, foi o monstro estelar em Silverhawks e o ORL em Tiger Sharks. Daí o porquê a voz do MUNHAR e a voz do monstro estelar aqui no Brasil eram feitas pelo mesmo dublador, entendeu? Mas não para por aí não. Bob McFanney fez a voz de Snarf nos Thundercats, era o comandante Stargazer nos Silverhawks e era Lorca em Tiger Sharks. Tínhamos também o ator Peter Newman, que deu voz a Tiger e o Winnicat em Thundercats, foi o minotauro de Nick Silver em Silverhawks e fez a voz de Meiko em Tiger Sharks. Nos Estados Unidos, o mesmo ator que dublava o MUNHAR também dublava o monstro estelar. Aqui no Brasil não foi nada diferente. A gente tinha a voz de Silvio Navas dublando os dois personagens. Imagina agora ele dublando o Orwell. Agora imagina Garcia Neto, que dublava o Manant Stargazer ou Márcio Simões, que dublava o Snarf dividindo ali a voz do personagem por Orca. Eu venho prometendo a mim mesmo uma viagem a Chicago. Não pode ser a nossa nave, pode. O que você está vendo? Mais engraçado ainda seria ouvir Newton da Mata e fazer o Lion ou então o Mário Jorge Andrade que dublava o Bluegrass, os dois dividindo o Sem Graça e o Dolph. Nada. E isso é que é estranho? Resposta zero. Ah, droga. Eu sou bastante talentoso, comandante. Imagina também Francisco José Correia ou ainda Niso Neto, que darão vida a Quicksilver e o Willicat na voz de Maple. Pede, o Falcão Bionico está emitindo um sinal de socorro. Ajuste o curso para 27 graus. Estamos bem supridos na parte de alimentação. Nenhum espaçonave é em cima. Nessa brincadeira a gente pode ver como a dublagem funciona um pouco diferente aqui e lá fora. Enquanto lá, o mesmo dublador dublava duas, três fozes no mesmo desenho, aqui geralmente a gente tinha um dublador próprio para cada personagem. Agora é importante frisar aqui que eu não estou criticando o trabalho da dublagem em nenhuma das versões, pois ambas têm os seus métodos e causas para agirem dessa forma. Enquanto isso, na sala de justiça. Mas não se iluda, meus amigos. Os Tiger Sharks, assim como os seus prínios mais famosos, foram feitos para vender brinquedos. Assim era a vida dos desenhos nos anos 80. Ou nasciam desenhos e viravam brinquedos, ou nasciam brinquedos e viravam desenho. Assim, em 1987, a LJN, a mesma empresa que produziu os brinquedos do Thundercats, lançou as figuras dos Tiger Sharks com o mesmo mecanismo que mais tarde aqui no Brasil a gente acabou também se deparando com os Power Rangers utilizando a Hora de Morfar. Meu! Chegou uma versão dos Power Rangers de virar a cabeça! De virar a cabeça! É! No caso dos Tiger Sharks, eles também vinham com as duas versões, tanto a forma humana como a forma peixe, bastando mexer nos braços para mudar a cabeça de um lado para o outro. Foram lançados cinco personagens heróis e três vilões, e apesar de veículos e conjunto de peças que foram mostrados no catálogo da Toy Fair de 1987, nenhuma delas foi lançada, limitando assim bastante o conteúdo de sua linha de brinquedos. Os Tiger Sharks, como não tiveram o mesmo alcance quando lançados geralmente na TV, como os seus primos mais famosos, também sofreu com o lançamento de suas cópias no mercado. Até hoje, para você ter uma ideia, apenas uma fita em VHS com dois episódios foi lançada oficialmente. Também é possível encontrar episódios aqui no YouTube. E não há nenhum serviço de streaming hoje que tenha oficialmente o desenho no seu catálogo. Mesmo depois de os direitos terem sido adquiridos pela Warner Bros. Animation, que é a atual detentora da biblioteca da Ranking Bass de 74 a 89, que foi feita após a incorporação da Lone Mac Pictures com Warner Bros. Nem assim a Dona Warner se dispôs a lançar qualquer coisa que seja, tanto no streaming como no HQ, no Blu-ray, DVD, nada. Parece que eles querem que o desenho simplesmente desapareça da memória de todo mundo. Da última vez que vimos os Sharks, foi brevemente em um episódio do reboot dos Thundercats em 2011, quando vemos várias criaturas aparecendo em uma tela, onde podemos ver claramente Michael, o líder dos Tiger Sharks, e o monstro estelar, inimigo dos Silverhawks. E talvez até agora você esteja se perguntando, mas por que Tiger Sharks nunca passou aqui no Brasil? A resposta mais provável talvez seja a forma talvez como eles escolheram para distribuir os Tiger Sharks em formato de bloco de desenhos, que tenham causado um certo afastamento de emissoras de outros países como aqui no Brasil. Isso porque se antes a emissora pagava pela transmissão de um outro desenho, com os Tiger Sharks eles tinham que comprar um pacote completo com quatro desenhos. eles também teriam que pagar mais estudos para dublar e teriam que se virar para encaixar os quatro desenhos na sua programação e espalhar as animações pela grade. Além disso, depois de lançar os Tiger Sharks, a Rankin 10 fechou as portas no dia 4 de março de 1987. Bom, agora que chegamos ao final da história dos Tiger Sharks, você já sabe basicamente que precisa saber, porque o resto é literalmente história, dividido em 26 episódios. Chegou a hora de fazer o anúncio que eu te falei antes, que é inédito aqui no YouTube Brasil. Antes, não esquece de deixar uma curtida. Se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, aprendeu mais sobre os Tiger Sharks e está ansioso para saber o que eu pretendo lançar, deixa a curtida para ajudar ainda mais o canal. Bem, meus queridos, o anúncio que eu tenho a fazer é o seguinte, finalmente, os Tiger Sharks estão chegando ao Brasil. Até que enfim! Bom, deixa eu te explicar exatamente como. Desde que eu conheci o Tiger Sharks, fiquei muito curioso pelo desenho, fui atrás dos episódios e consegui, para poder fazer esse vídeo, encontrar vários deles perdidos, não só no YouTube, como na internet afora. E aí, como eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, assim como eu, nunca tinham antes assistido o desenho, eu, juntamente com uma equipe, pegamos os episódios, alguns poucos, com imagem boa, com som bom, e fizemos a legenda desses desenhos. E iremos disponibilizar esses episódios para você aqui mesmo no YouTube, totalmente de graça e legendado. Como é que vai ocorrer esse lançamento? Você vai contar 24 horas após o lançamento desse vídeo, para que seja postado o primeiro episódio. E a cada 24 horas, um novo episódio será postado aqui mesmo, lá aí dentro. Por isso que eu disse, não perde tempo, se ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações, para que você possa ser avisado quando esses episódios forem lançados. compartilhe essa notícia nas redes sociais, é para que a galera em massa possa assistir os desenhos. E aí, meus queridos, isso é tudo que eu tenho para falar para vocês sobre Tiger Sharks. Espero realmente que tenham curtido todas as informações passadas por aqui. Eu vejo vocês por aí em qualquer um desses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, hein? Tiger Sharks, legendado, é só aqui no IE. Tchau, tchau, tchau.